É, eu fiz uma foto, postei... Bem assim, o que você acha? Assim, ó. Tá maneiro? Tosca, né? Falta pelo amor de Deus, cara. Olha só, eu vou te dar uma ideia. Eu preciso ter mais visibilidade que a Terezinha. Não tem como. Como não tem como? A Terezinha está no nível de gordura que diz... A quarteirões, você vê ela olho nu. Entendeu? Já você, de perto, tem que ter lupa. Não tem como. Tá, e o que eu faço? Tem que lembrar o texto, pra eu saber o que você faz. Ah, já sei, já sei. Não tem como. Ah, não, não. Não tem como é você. Ah, eu. Tá, não tem como. Não tem como. Cara, o que eu faço? Olha aqui, a prop... É... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como, querida. Não tem como. Não tem como. A fofoca é proporção. Terezinha é fofocão, você é fofoquinha. O que eu faço, então? Tive uma ideia aqui, olhando pra você. Qual? Você fazer uma carreira parecida com a Kim Kardashian e a Ivaris Hilton. Qual? Começar a postar você nua na internet. Sextape? Mas eu não tenho como eu ver nem fazer. Eu tinha pensado nisso? Eu. Não tenho como ver nem fazer. Fazer uma sextape, porque é um novo acesso à cultura, né? Que as pessoas estão propondo. Mostrar minha cultura pra geral.